A Federação Cabo Verdeana de Ginástica realizou esta manhã, no Gimno Desportivo, o primeiro workshop destinado às disciplinas de ginástica acrobática e aeróbica. Nesta primeira experiência, participaram jovens e crianças de Assumada, Santa Cruz e a Chada Grande de Frente. A Federação espera no futuro envolver outras ilhas e municípios. As modalidades de aeróbica e acrobática surgiram recentemente no panorama da ginástica em Cabo Verde e no sentido de acompanhar a ginástica rítmica, a Federação realiza este workshop onde reúne jovens e crianças de Assumada, Santa Cruz e a Chada Grande de Frente. Eu creio que as duas disciplinas têm um outro impulso para acompanhar a rítmica. Então, essa ideia de workshop é jovem que as crianças que hoje participam ali, que não têm de que as associações de Assumada, não têm escola de Chada Grande e de Pedra Badejo, hoje há potencial de que as ginásticas que não têm ali, qual é que são as vertentes, se é aeróbica ou se é acrobática. A ideia inicial para o workshop era juntar os participantes ao torno da ginástica aeróbica e acrobática, mas a adesão foi tanta que no dia de hoje optou-se apenas pela aeróbica. Não tem tchau-tchau ginástica, principalmente no interior e nas ilhas, que entra na ginástica e pratica a própria modalidade. Não tem falta de técnicos e não tem falta de espaço, mas não tem tchau contente com toda a aderência e não tem esperma. Naquele outro workshop que nós também realizamos, não tem que ter aquele outro treinador, que é a senhora Dilson, que não tem mais crianças ainda nos workshops. O preconceito em relação a rapazes praticarem ginástica está enraizado na nossa sociedade e jovens rapazes são excluídos da modalidade, reduzindo a criatividade e competitividade nas duas disciplinas. Infelizmente, acho que ainda tem tchau preconceito e tchau falta de conhecimento naquele âmbito ali. Tchau tchau casos de ir a paz com vontade e com potencial de um país catadejo, de oficina ao ginástica, que é para a paz, por falta de conhecimento. Ou talvez para aquela cultura de ginástica que não tem tido desde há muitos anos, porque não começa na Cava Verde com ginástica rítmica, e ginástica rítmica tem sido realmente, oficialmente, uma modalidade feminina, mas é igual com a aeróbica e a acrobática, que normalmente se não tem rapazes e meninas está fácil. Inclusive, para a aeróbica, nunca pode fazer uma coreografia de par se nunca tem rapaz, porque par tem que ser misto, um rapaz e uma menina. Esse tem características diferentes, então pode criar coisas específicas para a paz e coisas específicas para meninas. Por ser o primeiro dia e uma primeira experiência do tipo, ainda é sede para se peneirar e dividir entre as modalidades, mas a treinadora acredita na existência de potencialidades entre os ginastas.